Essa é a primeira vez que a TV da Assembleia Legislativa de Sergipe é geradora de rede das propagandas eleitorais gratuitas dos partidos políticos para as eleições de 2020. Os estúdios e toda a estrutura técnica da emissora legislativa sergipana foram adaptados para a nova emissão, que levou à criação de um núcleo específico, como conta o coordenador técnico da TV, Carlos Eduardo Andrade. Nós da TV Alesi, para o pleito de 2020, fizemos o seguinte, nós montamos uma equipe técnica e operacional para atender essa demanda das eleições, disponibilizamos uma ilha de edição, que está dedicada única e exclusivamente para as inserções dos programas dos partidos e mais a geração em rede. Tendo em vista que esse ano é a primeira vez que a TV Alesi vai ser geradora do programa em rede. Então, isso faz com que nós, assim, tenhamos uma responsabilidade maior com a geração da propaganda eleitoral. Então, foi montada uma equipe técnica e operacional e mais uma ilha de edição para atender as demandas do pleito de 2020. Para o diretor de comunicação da Alesi, Irineu Fontes, esse foi um passo importante no processo de consolidação da TV Alesi e da comunicação pública em Sergipe. A participação da TV Alesi transmitindo o conteúdo das eleições é de suma importância não só para a TV Alesi, como para toda a comunidade. Isso prova o trabalho que a TV Alesi vem desenvolvendo na sua organização técnica, na sua organização de programação e aí tem a confiança do Tribunal Eleitoral de repassar esse conteúdo. A gente nos sentiu orgulhosos de estarmos dentro dessa rede e fazendo o nosso papel, que é um papel de passar a informação correta para as pessoas. Nas eleições anteriores, a TV apenas transmitia as inserções partidárias que são veiculadas na grade de programação. Em 2020, todo o horário eleitoral gratuito em rede será gerado a partir da TV Alesi até o dia 12 de novembro.